Eu vou tentar mais uma vez, eu vou atrás, não vou ter medo Eu tô emocionado já Eu vou bater, eu vou entrar, eu vou chegar mais cedo mais uma vez Ai, eu tô nervosa Pode falar? Vinicius, eu sei que apesar da distância, eu te amo muito e tô muito feliz do lado Beijo Rian, feliz dia dos namorados A gente vai estar longe e eu quero dizer que eu tô morrendo de saudade Te amo muito, beijo Arthur, eu quero agradecer por você sempre me apoiar E por fazer parte de tudo que eu alcancei até agora E eu queria dizer que eu te amo muito E que a gente tem tantos anos juntos, mas você é meu eterno namorado Um beijo Fernanda, quero desejar um feliz dia dos namorados E que Deus abençoe nosso namoro E que seja repleto de felicidade, paz e harmonia Um beijo É, Otacílio, nesse dia tão especial, quero dizer que é muito bom estar com você Feliz dia dos namorados, beijo Te amo Raife, eu quero aproveitar esse dia pra te dizer o quanto eu te amo O quanto eu tô feliz com você e feliz dia dos namorados Amor, feliz dia dos namorados Que esse seja o primeiro de muitos que iremos passar juntos Beijo Te amo Amor, queria deixar pra você um grande beijo nessa data E dizer que eu te amo muito Beijão e feliz dia dos namorados Denis, eu queria dizer que eu te amo muito Você é muito especial pra mim E eu quero passar milhares de dia dos namorados com você Jessica, meu amor, feliz dia dos namorados pra você Eu te amo muito, um beijo Caleb, feliz dia dos namorados Quero dizer que você é muito especial pra mim E que esse seja o primeiro de muitos Beijo, te amo Oi, Otácio Queria te dizer que eu gosto muito de você Tô muito feliz por estar esse tempo contigo E feliz dia dos namorados Amor, sou muito feliz com ter você ao meu lado Feliz dia dos namorados Um beijão, te amo muito E pelo meu amor, feliz dia dos namorados Eu amo você Amor, feliz dia dos namorados